Fala galera, aqui quem fala é Mazuca, trazendo pra vocês mais uma gameplay de Frostpunk 2 Esse excelente game que eu ganhei em acesso antecipado, ganhei no embargo, primeira vez que isso aconteceu no canal E eu vou poder jogar ele uma semana antes de fazer gameplays E no dia 17 cai o embargo, onde a gente pode postar e fazer gameplay, fazer vídeo e falar sobre o game É a primeira vez que eu faço parte de algo assim, recebi um game e faço parte desse tal embargo que eu sempre ouvia a galera do YouTube falar Tive até que converter a hora do embargo pro Brasil porque é uma hora global Enfim, é uma coisa nova pra mim, tô muito feliz, tô muito empolgado, vamos continuar jogando aqui o game Eu fiz o prólogo, eu fiz a primeira partezinha da história, que é onde os anciões desbravaram o gelo, os andarilhos Os anciões e os andarilhos ali, a civilização em geral Foi meio que aos trancos e barrancos, mas é uma parte de um tutorial pra você aprender sobre o game E agora estamos aqui no capítulo 1 O capítulo 1 galera, parece que a coisa mudou muito Parece que a civilização avançou demais, né? E aí vamos ver o que vai acontecer aqui, tá? Esse é um jogo muito legal, o Frostpunk é um jogo de gerenciamento de recursos Onde você precisa aí balancear a sua bondade com a civilização Ao mesmo tempo que você não pode ser muito bonzinho Perdão aí pela tosse, eu tô meio gripado Mas eu não posso deixar de gravar porque eu tenho que aproveitar esse embargo aí, né? Eu vou repetir isso várias vezes porque eu tô muito feliz com isso Enfim, você tem que gerenciar os recursos Você não pode ser muito bom porque ao mesmo tempo que você ganha a confiança da galera Você vai perder alguma coisa E você não pode ser muito mal também ao mesmo tempo, né? Nós sobrevivemos ao fim do mundo Deixa eu tirar meu webcam aqui E eu tenho que lembrar de voltar ela porque na última gameplay Eu joguei a partida praticamente inteira sem webcam E agora? Sobrevivemos ao fim do mundo, o que a gente pode fazer? Cara, tem essas intros bem legais, né? E cara, é um jogo muito, muito legal mesmo Pra mim é... Um jogo que... Um dos poucos que me surpreenderam nos últimos anos, né? E quem não jogou Jogue, porque vai se surpreender, cara É um jogo bem interessante O FPS caiu um pouquinho aí, hein? Trinta e pouco Olha, trinta e cinco Não sei não, hein? Cara, a cidade evoluiu de um jeito, né? Do prólogo pra agora O negócio ficou absurdo, mano O carvão está acabando É o nome do capítulo Mantenha a cidade unida Ou segura a mão dela no leito de morte É, cara Esse jogo, ele tem muito disso, cara Por exemplo Tinha uma anciana lá Que era uma costureira Que ela estava cansada Ela falou que os ossos dela doíam E tudo E numa determinada situação lá Eu mandei os anciões embora Porque eu tinha que fazer, né? E depois apareceu uma mensagem da neta dela Que era uma aprendiz de costureira Falando da avó Que dava mensagens Que contava histórias De quando tinha sol De quando era quente Nem precisava de agasalho Aí, mano Tu fica com aquela coisa assim Caraca, eu mandei os anciões embora, né? Mas, às vezes, você precisa fazer Nesse game específico Pra... Pra, enfim Pra sobreviver, né? Você precisa De recursos E, às vezes, você não pode salvar todo mundo Floresta congelada Solo fértil Floresta congelada Ruínas abandonadas Cara Eu preciso de carvão Vamos pra cá, então, né? O quebra-gelo Eu vou tentar... Ah, não deu, velho Aí, na próxima Eu pego o resto A gente precisa Aliviar aqui O gelo Com os quebra-gelos, né? Eles trabalham aqui, ó Removendo o gelo mais espesso Pra ter acesso A essa região aqui E aqui deve ter carvão, cara Se é uma floresta congelada Deve ter carvão Porque o carvão É da madeira, né? Então Provavelmente é isso Agora nós temos Mais coisas aqui, ó Temos os terra-gélidos Os protetores E os novos londrinos Isso não tinha No último jogo, não No prólogo, não Liga o gerador Ah, temos que ligar o gerador Mas pra ligar o gerador A gente precisa de carvão E eu acho que a gente não tem Tá Então a base A base dessa missão Vai ser conseguir carvão, né? Enfim Não tem muito o que fazer Por enquanto Deixa eu já botar aqui pra Tá Tá, já vamos chegar aqui perto De outra situação também Ok Aqui a gente precisa Como é que eu faço agora? Tem que ter Um distrito Extrativista Provavelmente Puta, não chegou lá Tá Podia ter Chegou lá, né? Caraca, mano Tá bom Vambora Já começamos Errando aqui Na estrutura da missão Aqui Na estrutura da base Mas vamos criar Um distrito Extrativista aqui Pra conseguir Começar a conseguir carvão E aí Daí pra frente A gente avança, né? Deixa eu ligar meu webcam Aqui Porque eu tinha esquecido Mais uma vez E ia ficar sem gameplay Sem webcam Durante a partida inteira A gente precisa de carvão A gente precisa também Conseguir distritos residenciais Deixa eu ver Deixa eu ver como é que a gente faz isso Eu posso fazer aqui Tá, vamos fazer um distrito residencial Bem próximo aqui Da nossa base Porque ele pega um pouco Do calor, né? A gente vai fazer outro aqui também Mas aí aqui eu preciso Quebrar o gelo primeiro Vamos quebrar aqui O resto que a gente precisa Porque Ah, não consigo, mano Aqui não vai não Tem mais alguma coisa pra cá? Não Tem mais pra cá Mais pra cá Talvez Aqui eu acho que eu já posso fazer Não, não posso, velho É, tá meio Tá Vamos mais pra lá Pra gente poder explorar lá Cara, aqui No começo é assim mesmo A gente precisa de De carvão De alimento, né? Tem mais coisas pra cá Que eu vou chegar na próxima Eu acho Talvez Pra cima também tem coisas aqui, ó Uma outra parte pra lá Que a gente pode explorar Uma outra parte pra cá Ó, aqui a gente pode explorar Aqui também Vamos lá Vamos ver, vamos ver Deixa eu ver aqui O que eu tenho que fazer, mano O distrito residencial Tá construindo O que a Brasília Tá trabalhando Cara, tem um negócio aqui Que eu não tenho acesso ainda, mano Tá, vamos ver pra cá Então Tá vendo? Ele tá numa área Que não Não me dá acesso Vamos fazer aqui O quebra-gilo Quebrar ali também Enquanto isso A nossa Fábrica de carvão Tá Quase pronta Quebra-gilo aqui Quebra-gilo lá Aqui tem umas coisas também, ó Ruínas abandonadas A gente precisa Dessas ruínas, cara Porque Ó Beleza Aqui nós temos Uma jazida Já tá Coletando recursos aqui Ok A cidade ainda não ficou pronta Deixa eu ver aqui Os quebra-gilo O que a gente pode fazer Não chega, mano Não chega Não chega ali Não chega É uma parte que parece Que tá escura Que eu não tenho acesso Tá Não chega Ali não Não tem o que fazer Ó Não vai Deixa eu ver aqui Não vai Aqui eu consigo ir Opa Aqui foi bom, hein Foi bom Porque a gente pega Duas construções aqui Não tem muito A organização tá conversando A gente tá tentando aqui Alguma coisa O que é isso aqui? Tá, a gente vai ter que fazer um Vamos fazer um distrito alimentar primeiro Porque A gente vai precisar de comida, né E eu tenho que ter pré-fabricado Eu tenho bastante até Da outra vez eu tinha muito pouquinho, né A residência aqui foi criada O distrito residencial Beleza Vamos criar um outro aqui Vamos criar um outro distrito residencial aqui também Que faz parte da missão Beleza Um outro distrito residencial É uma parte da missão aqui Uma das missões é conseguir carvão A outra é construir dois distritos residenciais E a outra é ligar o gerador Mas o gerador a gente só vai conseguir Quando a gente tiver carvão Salvou aqui sozinho, ó E travou, hein Nossa, deu uma travadinha boa Olha, começou a vir uma Uma espécie de trilho aqui, ó Tinha isso aqui não? Tinha? Não tinha não Não tinha isso aqui não Eu não tinha visto, pelo menos E agora tem aqui uma Uma Olha que legal, cara Isso aqui, mano Os carrinhos andando, ó Olha lá Que maneirinho, cara Isso tava faltando no prólogo, né Um distrito alimentar Tá construindo ainda Provavelmente foi do distrito alimentar Que eu criei, né Tá trazendo comida Indo e voltando Buscando comida Cara, agora sim o jogo virou Que eu gostava do primeiro, né Porque no prólogo não tinha os Os bonequinhos andando Trabalhando, né Isso faz falta, né Faz falta mesmo O distrito já tá sendo feito Aqui a gente já vai conseguir carvão Provavelmente Madeira, né Com madeira a gente faz carvão É o que eu acho Posso tá errado, mas eu acho que não Seis pessoas ficaram doentes Instituto de pesquisa Será que a gente consegue fazer isso? Aqui, sei lá Onde que eu poderia botar isso? Aqui não dá Aqui não dá Acho que ainda não posso fazer, não Salão do conselho Não vou fazer, não Porque vai ter missões aqui ainda Que vai exigir alguma coisa ou outra, né Cara, tá falando pra eu achar carvão, mano Como é que eu acho um veio de carvão? Solo fértil Floresta congelada Ruínas abandonadas Aqui, ó O veio de carvão aqui, ó E o dano mole, velho Achei o carvão, mano Tava bem na minha cara aqui Eu não sabia E aqui que tem o que No final das contas Ruínas, né Não posso fazer Bom A gente tá evoluindo aqui dentro do game Vamos ver, vamos ver Um distrito logístico Cara, esse aqui eu lembro que era legal pra caramba Esse aqui Que era onde você enviava os balões Pra procurar cidades e colônias próximas, né Pra expandir o mapa Mas não sei se vale a pena fazer agora ou não Deixa eu fazer o carvão aqui primeiro Que é o que a gente precisa pra fazer a missão Dá pra dar uma acelerada, tá, galera Se você precisar Pronto, achamos o carvão Agora Onde é que tá o carvão aqui no mapa? Carvão aqui, ó Achamos o carvão Agora a gente tem que ligar o gerador Bom trabalho, dirigente Encontramos uma nova jazida de carvão E parte do último veio de Nova Londres Ainda restam algumas Mas elas não vão durar muito Precisamos melhorar nossa mineração Pra usá-la com eficiência Precisamos decidir quais ideias valem a pena implementar Tá Agora a gente vai ter que evoluir aqui, ó Tá vendo? Eu falei, mano É Não ia adiantar eu ficar fazendo construções Sem saber Porque, né Não adianta Expandir um distrito residencial Deixa eu ver como é que eu faço isso Expandir o distrito residencial Puta, será? Deu uma expandida pra cá, pra cima Tá valendo Tá expandindo Construa um instituto de pesquisa Era aquilo que eu tava tentando fazer Mas... Eu não tenho local pra fazer, eu acho Deixa eu quebrar a gila aqui, então Vamos fazer outro aqui perto também Vamos quebrar a gila aqui Porque a gente precisa de expansões aqui, né E tem uma parte aqui que eu não consigo acesso Essa parte aqui eu não consigo Pelo menos por enquanto, né Pesquise uma ideia nova pra Minas de Carvão Eu acho que eu tenho que ter o instituto de pesquisa primeiro Pra fazer isso aqui Construa a estrutura recém pesquisada no distrito extrativista Descrito alimentar, não É isso aqui, será? Expandir Não, não sei O despertado gerador Nasce uma criança Pessoa se reúne em torno da torre do gerador Com o estrondo Ele entra em operação pra voltar Nós prover aquecimento É o coração da cidade Ahn... Graças a você Voltamos a ter esperança De que nossa filha tenha um futuro próspero Cara, assim O gerador aquecido Ele gera esperança pras pessoas, né E aí Porque assim, imagina Você tá num mundo Não sei se é pós-apocalíptico Mas é pós Um efeito da natureza aí Que é uma onda glacial gigante E infinita, digamos assim E cara, você precisa ter esperança, né As pessoas já não tem muita coisa Não tem recurso Não tem nada assim, né E aí você imagina Olha, aqui dá pra fazer Então tá O instituto de pesquisa É no comecinho aqui da base Eu acho Beleza Pesquise uma ideia Pra novas minas de carvão Eu acho que eu preciso do Instituto de pesquisa pra isso Agora aquele negócio ali Da expansão Construa a estrutura Recém pesquisada No distrito extrativista Cara, eu não sei, mano O que que é Será que é isso aqui, mano? Aproximar distrito Ah, dá pra ver Uma visão legal Os personagens andando aqui Trabalhando Isso é legal pra caramba Não dá Deixa eu esperar, né Não vai ter jeito Vou ter que esperar aqui Caramba Árvore de ideias Precisamos de novas ideias Pra avançar Aquecimento Minas de carvão Cara, eu acho que a missão É isso, não é isso? Pesquise uma ideia Pra novas minas de carvão É, mano É isso aqui Então a gente tem aqui Minas de carvão E isolamento das habitações Vamos pra mina de carvão, né? Ninguém mais compartilha Dessa ideia Minas de pó de carvão Requer um distrito Extrativista Com depósito de carvão Operação mineradora Onde o resíduo de carvão Em pó Aspirado E comprimido Em brinquedos Pra utilizar o recurso Ao máximo Operação de perfuração Envolvida em explosivos Para exploração rápida De jazidas de carvão Gera gases nocivos Isso aqui não é muito legal, não Protetores Cada facção tem uma ideia Os terra gélidos Tem uma Os novos londrinos Tem outra E os protetores Tem outra A melhor Deixa eu ver Essa aqui É a operação de perfuração Também A melhor é essa Cara Porque Dá a ideia De criar Brinquedos com pó E não gera Doença Não gera gases Acho que vai ser Essa aqui Vai ter jeito não Ideias diferentes Uma pequena multidão Se formou Fora do novo Instituto de pesquisa Pra discutir Formas de explorar Os últimos veios de carvão Eles nunca brigaram Abertamente dessa forma Sob ordens do capitão Você precisa escolher Quem poderá desenvolver Essa ideia Cara Aqui são as ideias Do carvão Que eu falei Tá Já está Uma pesquisa em andamento Aqui Ok Construir estrutura Construir central Cara Não Eu tenho que fazer A missão Ali velho Eu não posso Fugir do foco Porque se eu Fugir do foco Eu vou Me lascar Não chega Mano Não chega Aqui talvez Chega Ó Chegou Lá não chega Tem uma parte Que eu não tenho Acesso Eu não sei Por que Talvez seja Um terreno Muito Quebrado Ainda tem Alimento Pra caramba Aqui E aqui Ainda tem Jazida Ok Está falando Para construir Expando o distrito Vamos ver se é isso Expandir o distrito Aqui Não sei se é isso Não Devido ao frio Parte da nossa população Morreu É 40 pessoas Ficaram doentes Também Puta Mano Eu não sei O que é aquilo Ali Mano Construa a estrutura Recém pesquisada No distrito Extrativista Cara Eu não sei Mano Eu acho Que eu tenho Que esperar A ideia Ficar pronta Para eu poder Construir Não tem Muito o que fazer Não É esperar Mas aí Que a gente Pode fazer Expandir A parada Aqui Aqui Não vai Ou vai Deixa eu ver Não vai Ali Eu consegui Solo Fert Profundo É Não dá Vamos ver Se ali Eu consigo Chegar Mais um Veio De carvão Aqui Beleza Pelo menos A gente Não fica Parado 750 Semanas No ritmo Atual Eu não posso Demorar Isso tudo Não E para Cima Será Que eu Consigo Uma Fenda Estável É Isso Não Vou tentar Ir para lá Para ver Se a gente Chega em algum lugar 50% Ainda Vai demorar Um tempinho Para essa missão Para essa ideia Ficar ativa Enquanto isso A gente vai Quebrando gelo Aqui Tentando achar Coisas novas Porque Não vai Não chega Quebrando gelo Galera Vamos quebrando gelo Para cá Não tem Então tem que ser Lá mesmo Lá em cima Ou embaixo Embaixo também tem Embaixo tem muita coisa Aqui Esse daqui Eu não consigo Mais pessoas Morreram Não tem O que fazer Eu não consegui Salvar Todo mundo Faz parte Do game 101% Não sei se a gente Precisa Desse salão Do conselho Mas Está aqui Então vamos fazer O x2 de pesquisa Já tem Mano Cara A temperatura Está caindo Cadê o carvão? O conselho Se reúne pela primeira vez Ok Vamos ver Vamos ver Primeira sessão do conselho A cidade decide A antecipação É chuar Durante a abertura Do conselho O capitão Governou com uma mão firme Por ano Mas esses tempos Morreram com ele Agora as comunidades Da cidade Querem poder opinar Os protetores Mantinham a ordem Em nome do capitão E seguem o que acreditam Ser a visão dele Para Nova Londres Progresso, mérito E razão Os novos londrinos E terra gélidos Brigam Sobre nossa Estratégia de sobrevivência Apesar de nenhum Dos dois ter uma opinião Formada sobre Questões sociais Ou econômicas Com base No seu desempenho Na crise do carval A primeira decisão Será se você Deve manter seu corpo Como dirigente Abrir a sessão Então vamos né Demorou um pouquinho Deu uma travada Mas enfim Caramba É um conselho mesmo É o Supremo Aqui mano É o careca Definindo a parada Vamos ver o que vai dar Eu não sei não Quando vou retornar O conselho no futuro Poderá propor Novas leis Para votação Mas por enquanto É necessário Uma votação especial Tome cuidado Se você falhar Será o fim Do seu governo A favor 22 Exitante 74 Contra 4 O dirigente Deve permanecer No poder Se esta votação Não der em seu favor Os delegados Vão removê-lo Cara Caramba Tem como ver O cara Tem como ler Cada um Cada um Cada um O cara Tem uma historinha Que absurdo Isso Que maneiro E eu saí Sem querer Do conselho Será que eu volto Ou negocio Vamos tentar negociar Para ver como é Os novos londrinos Estão abertos Na negociação Os protetores Também E os terragélidos Também Eu vou nos terragélidos Porque eu acho que Até o lance Lá dos brinquedos Com pó de carvão Foi melhor Protetores Novos londrinos Vamos nos terragélidos Tá Todos devem ajudar As expedições Na preparação Ao tempo Que você ganha Ou a favor deles A confiança deles Você tem que gerar Algum benefício Para eles Eles tem um termo Que você ganha Que você ganha E você ganha E você ganha E você ganha A confiança deles fazer um repúdio público a facção e seus membros a gente vai ser contra os protetores eu não acho que seja interessante isso aqui não não agora e vamos dar um apoio e vamos voltar caramba 56 votos 66 70 ok conseguimos ser votados aqui como dirigente não perdemos o nosso cargo né mas enfim tivemos que fazer uma concessão aí com eles deixa eu ver que falta ainda com construa estrutura recém pesquisada no distrito cara eu acho que agora a gente pode construir em locais que a gente não podia parece que é isso parece que agora a gente pode construir locais congelados que não podia antes não sei se é isso mas me deu essa impressão que eu tô conseguindo construir em local que eu não conseguia as minas de pó de carvão vamos ver cadê mina de pó de carvão conseguimos construir a mina que a gente precisava de pó de carvão que foi a ideia que veio antes né então caramba agora vai ficar tendo esse negócio de conselho toda vez velho é mais uma coisa pra gente se preocupar velho além de ter que fazer a campanha você tem que se preocupar com o conselho toda vez velho a minha relação com os terragélidos é neutra 43% a população dos protetores é uma população menor de 2% mas ela é neutra também e a população dos novos londrinos também é neutra morreu mais gente velho e não para de morrer gente né precisamos de mais combustível não temos carvão e aí o e aí bairro 55 anos sargento de broca que bom que voltou meu velho eu vi um baita susto quando entrou em pano você não é só uma fonte de calor sabia para nós é um símbolo de resiliência inabalável é os protetores veneram e respeito gerador tá eu não sei não sei o que eu vou fazer eu tenho que achar carvão mais carvão né mas aonde que vai ter carvão por aqui por cima não tem aqui embaixo tem né tem tem aqui tem eu não tenho mão de obra como é que eu faço para ter mais mão de obra expandindo a residência talvez eu preciso de mais mão de obra aqui eu consegui ó construir coisa que eu não tinha conseguido antes aqui tem bastante coisa deixa eu ver aqui aqui tem comida né construir mais um distrito residencial vamos ver se eu consigo construir mais um aqui aqui talvez talvez vou construir mais um aqui vamos ver eu acho que eu preciso talvez diminuir aqui a a a a função aqui dos distritos para não ter tanto gasto porque se eles ficarem a 100% o tempo todo eu vou ter muito gasto né e eu não tô precisando de produção por enquanto construa um distrito de logística que eu vou ter muito gasto né e eu não tô precisando de produção por enquanto a gente tem uma antiga parada aaaaaaah mano aaaaaah mano aaaaaaah mano aaaaaah então aonde que tem uma parada aqui aaaaaah aqui talvez aaaaaah 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 A gente tem que chegar aqui na antiga parada e criar um distrito logístico. E aí a gente tem que encontrar uma fonte permanente de combustível fora da cidade. Então essa antiga parada vai levar a gente para outro local aqui, eu acho. Não tem muito o que fazer não, mano. Tá ficando difícil os recursos. Estão acabando. Aqui tem muita coisa para baixo, né? E aqui eu poderia fazer carvão também. Tá. Vamos construir mais carvão aqui, né? A gente precisa de carvão. Carvão restante, 325 semanas. Acho que diminuiu essas semanas, viu? É, estou conseguindo avançar, eu acho. Está no nível fácil também, né? Então não está muito difícil, não. Cara, já vai vir um novo conselho, velho. A gente vai ter que tentar convencer aqui de novo, cara. E assim, tu fica tenso porque tem muita coisa para descobrir, né? O tempo todo. Construa um distrito logístico aqui. Vamos construir mais um distrito aqui. Não tenho ideia, não. Cliquei no lugar errado, eu acho. Aqui. Vamos construir mais um distrito aqui. Tinha um negócio também aqui. Central de aquecimento, mas eu não tenho mais dinheiro. Vamos construir um distrito agora. Aqui o carvão está sendo construído também. E já está ficando sem recurso, hein, galera? Não tem muito o que fazer, não. Construimos o recurso aqui. Vamos ver se a gente faz aqui também. Passar um pouco mais rápido, né? Ó, distrito logístico construído. Quatro pessoas ficaram doentes, né? Isso é normal. Ir e mexe alguém fica doente. Tem aqui um negócio, tem uma base congelada aqui. Mas acho que a gente precisa ir para cá primeiro. Não vai ter muito o que fazer. Depois dá para ir para lá, mais para frente. Ó, estamos recuperando aqui novos londrinos. Eu acho que com ele chegando, a gente tem informações de fora, né? Acho que é isso. Chegaram, sei lá. Não dá não. Cadê o carvão? Vamos lá. Aqui está acabando, hein? A gente vai poder quebrar isso aqui, mano. Falta 60 para o fabricado só, para buscar aqui. Beleza. Aqui tem um carvãozinho. Vamos fazer uma mina de carvão aqui, né? Para aproveitar a ideia e a expansão das ideias. Salvou e travou. Tem hora que o jogo salva e dá uma travada, mano. Mas eu acho que... Enfim. Esse distrito é muito legal, logístico, cara. Você tem aqui toda a expansão da cidade. Lançar a expedição. Bahia congelada. Nível de ameaça segura. Alguns cais nem vão ser lá. E aqui é o quê? Sopéis. Descobertas possíveis. Habitantes, núcleos e pré-fabricados. Habitantes. Eu não vou achar nenhum... Cara, vamos para a Bahia congelada. Mas eu acho que não vai achar fonte de combustível aqui, não. Vai ter que expandir mais à frente. Quando a gente conseguir, né? Expandir. Agora a gente mandou uma expedição, que é uma espécie de balão que vai... Buscar essa expedição aqui lá na frente. Vocês podem ver aqui que está indo uma expedição. Então são pessoas que a gente envia para expandir nosso território. Para expandir o local. E achar algum recurso fora da nossa base aqui, né? Olha, eles estão indo lá. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui de interessante. Acharam alguma coisa lá. Está expandindo aqui o mapa. Não dá para ver ainda, mas eles vão voltar. Vamos ver. Sui Miller, 12 anos. Criança carente. Procurando encrenca. O pai da Cindy arrumou uma governanta para ela como se ela fosse uma duquesa. Não cá... Como é que é? Não cá a gente aqui. A gente se chou a putinha de bolacha. Que isso, menina? Que isso, menina? Assim não. Os moleques do Ferguson vão aprender também. A falta de uma lei que regulamenta a infância está provocando o aumento da tensão na cidade. A gente vai ter que cuidar disso também. Será que eu consigo lançar expedições? Não consigo. A gente tem aí uma expansão sendo feita. Aqui. Acabou, eu acho. Acabou. Não temos mais nada. Vamos quebrar aqui. Porque não vai gastar recurso. E eu vou recuperar um pouco da construção. Tem mais alguma coisa aqui, cara. Para fazer extração. Tem, ó. Vamos expandir aqui também. Porque bem ou mal, já tem, né? Aqui eu vou tentar explorar, talvez. Ó, consegui achar mais umas coisinhas aqui. Não vai ser muita coisa, mas já tem três pontos aqui para extração. A gente tem que lembrar do quebra-gelo, cara. Porque se não, a gente acaba esquecendo. Aqui ainda tem recurso, né? Cara, a gente tem que achar essa fonte de combustível, mano. Enquanto isso, não adianta muito aqui, não. Não vai ter muito o que fazer, na real. Será que aqui a gente consegue alguma coisa? Não. Não conseguimos nada aqui. E lá para cima, né? Eu acho que talvez aqui a gente consiga alguma coisa. Ó, consegui comida aqui. Vamos quebrar-gelo, mano. Vamos quebrar-gelo. 45 minutos de gameplay, hein, galera? Esse jogo aqui não tem muito o que fazer, cara. Sempre vão ser gameplays maiores, né? Sete pessoas ficaram doentes. Eu não tenho o que fazer, galera. Desculpa. 32% né? Da expansão lá, ó. Aqui para cima está quebrando o gelo. Vamos expandir aqui também. Aqui para cima tem... Aqui tem alguma coisa, ó. Solo fértil. Cara, mais comida. Vamos expandir, galera. Vamos expandir. Não tem muito o que fazer, não. Aqui. Aqui é uma central de aquecimento. Aquece um pouco aqui, ó. Diminui enormemente a eficiência. Como é que eu faço essa central de aquecimento? Eu teria que fazer essa central? Vamos fazer uma. Só para ver como é que é. Eu teria que fazer essa central no meio e expandir o negócio em volta, né? Mas já construí e não tem muito o que fazer. Tá. E o quebra-gelo? O quebra-gelo está lá para cima, né? Está expandindo aqui. Tem um negócio aqui também, ó. Uma antiga parada. Não vou precisar dessa antiga parada, não. Eu acho. 47%, galera. Não tem mais o que expandir aqui. Eu preciso achar uma fonte de combustível permanente fora da cidade. Então é isso aqui, mano. É essa expansão aqui. Tá? Não tem o que fazer mais aqui dentro da cidade, não. Vou fazer para botar comida aqui, porque, né? Tem que botar, mas... O objetivo principal é aquilo ali. Agora eu não tenho é... Vale calor. Será que se eu construir... Vamos dar uma acelerada aqui para ver. Vamos dar uma acelerada. Vamos dar uma acelerada, porque... Beleza. Aqui a gente tem um estoque de combustível, estoque de material, estoque de bens e estoque de alimento. Não pediu para fazer isso, não vou fazer, não. Vamos fazer aqui um... Distrito Alimentar. Vai ter mais comida aqui. Se bem que comida está safe ainda. Vamos acelerar mais um pouquinho aqui. Para a gente ver se a gente acha alguma coisa de combustível lá fora, né? Ó. Concluiu a pesquisa. Em uma caverna perto da Bahia, encontramos algo perturbador. Corpos. Toda máquina precisa de um... Ó. Disse que o mapa que encontramos sugere que eles estavam indo para uma velha máquina em algum lugar da Costa Desolada. Toda máquina precisa de uma fonte de combustível. Melhor investigarmos. Costa Desolada, que seria isso aqui. Provavelmente lá vai ter petróleo. Vilarejo Pesqueiro. Uma comunidade de terra gélida sobrevive mal e porcamente, comendo musgo e peixes pequenos. Sem uma fornalha, eles pesquisam... Eles sobrevivem dormindo, amontoado sobre uma pilha grossa de peles. Cara. Para chamar esses caras aqui, eu vou ter que ter mais gente na minha cidade, mais recursos, né? Não sei. Não sei se vale a pena. Não vou convidar agora, não. Vamos para a Costa Desolada aqui. Porque isso aqui demandaria mais comida, mais calor. E eu não sei se eu vou conseguir manter. Agentes infecciosos. A primeira rachadura. Dirigente durante um mutirão de exames de rotina realizados pelos protetores. Um pequeno grupo de terra gélidos se recusou a ser examinado. Esses exames são relíquias do passado. Permitir exames. Banir exames. Não interferir. Aqui é o seguinte. Se você permitir os exames, algum grupo de terra gélidos vai se opor. Se você banir, eles vão apoiar a decisão. Mas vai diminuir a minha relação com os novos londrinos e os protetores. Mas eu vou continuar bem com os terra gélidos. Que é o que eu pensei lá no início da gameplay, né? Vou banir. Manter minha função aqui com os terra gélidos. Não vou quebrar essa aliança, não. Aqui a gente tem o barco. Aqui a gente tem o barco. Bundle up. It's getting colder. Eu acho que eu vou construir ali mais próximo, tá ligado? Porque aí fica melhor. Nova lei disponível. Sobrevivência. Cidade. Governança. Cara, vamos na sobrevivência. Se bem que a governança tem uma relança aqui, ó. Executores da guarda. Desbloqueia a habilidade do distrito de reprimir protestos. Desbloqueia a habilidade do distrito de mobilizar esquadrões de torres. Cara, isso aqui é sinistro, hein? Sociedade. Velocidade de pesquisa aumenta. Sobrevivência. Doença aumenta marginalmente. Essa aqui é boa porque ela dá dois benefícios e não dá nenhum malefício. Então vamos usar ela. A favor, hesitante e contra. Vamos fazer essa aqui, então. Acho que eu já vou votar direto. Tem como você negociar, né? Tem como você votar direto. Tudo depende do que você tem ali de pontuação. A lei foi aceita, então. Beleza. Conseguimos mais uma aqui. Aqui a gente ainda tem que expandir aqui mais. Vamos lá. Será que eu dou uma acelerada? Deixa eu ver. Não tenho mão de obra, velho. Tem um veio de ferro aqui, ó. Vamos ver. Não acho que precisa de ferro, não. Mas vamos lá. Crianças selvagens. Cinco crianças morreram em dezenas e ficaram feridas após duas gangues de jovens serem contrárias para o que chamam de arranca-rabo. O crime aumenta levemente porque não tem nenhuma lei contra crianças, cara. Não tem como controlar elas. Dedicar-se a resolver o problema ou ignorar. Vamos dedicar aqui a resolver o problema, né? A relação com os terras gélidas piora. A confiança cai. Ah, não tem o que fazer, mano. Vou... Eu vou deixar as crianças se matar. Né? Sinistro isso. Não posso. Acabou aqui. Aqui é melhor. Vamos criar uma ação de aquecimento aqui porque vai dar mais conforto para eles, né? Vamos dar uma olhada aqui. Tem 150 mil ainda. 190. 200. É, tem muita coisa ali para explorar ainda. O que mais que eu posso ver aqui? Aqui é a cidade, né? Aqui é a mina de carvão que ainda tem 49 mil. Essas daqui são mais novas. 300 mil. 130 mil, é. Tá bom. E aqui ainda tem comida. Mas eu acho que comida, cara, tá de boa. Ninguém tá reclamando de comida, não. Não tô estocando, mas assim, né? Tá? Cara, aqui tem que ir para a terra gélida. Vamos acelerar aqui então, galera. A gente tem que achar uma fonte de combustível fora, né? Que é ali na costa desolada. Deixa eu... Dar uma acelerada aqui. Opa, um crime aconteceu. Deixa eu ver. Cara, agora eu não sei, mano. Não sei o que vai acontecer aqui, não. Crime na cidade. O crime em Long Island continua piorando. A escassez de bens pode levar as pessoas a cometerem crimes. O crime atingiu níveis preocupantes. Eu entendo. Eu não tenho o que fazer. Eu não posso mexer agora nisso. Promulgue qualquer lei de categoria infância. Para promulgar uma lei de infância, eu tenho que esperar aqui. Na próxima, né? Tá. Não tenho o que fazer mais, galera. Eu tô de mão atada. Virei um político de fato. Árvore das ideias. Olha, isso aqui é uma boa, cara. Eu deu no mole. Não mexi nisso. Vamos lá, então, ó. Mina de carvão de poço avançado. Escavação que usa um poço vertical e permite que mais equipes minerem carvão ao mesmo tempo. Insalubridade aumenta nesse aqui. Que é os explosivos. E os protetores também. Eu sempre prefiro dos terragélidos, mano. Eles são mais... Menos agressivos, no caso. As jazidas estão baixas. O carvão está acabando. Recrutar crianças voluntárias. Evitar todo tipo de risco. Usar explosivos. Vamos com terragélidos aqui, né? Mas tem muito ainda, cara. Tem muito carvão ainda. Não sei onde ele tirou essa informação que está acabando, não. 69% para explorar lá a costa desolada. Eu sempre aperto o ESC sem querer, mano. E a lei aqui está chegando, ó. Sociedade e infância. Cadê? Infância. Temos que tentar uma lei aqui das infâncias, né? Que é uma das missões ali. E também não tem lei contra. Todas as crianças devem trabalhar junto com um parente para aprender seu ofício e dar continuidade à tradição da família. Ok. Escola obrigatória. Para garantir que todas as crianças tenham as habilidades e conhecimentos necessários para a cidade. Aqui a gente já vai ter um prejuízo. E aqui não. Então vamos nessa. Você aceito. Deixa eu negociar aqui, né? Para ver se eu consigo alguma coisa. Os novos londrinos estão abertos a negociações. Os terras gélidas também. Vamos aqui então. Deixar os novos londrinos escolherem a próxima lei que o conselho votará. Não tem nenhum malefício. Aqui aumenta levemente a insalubridade. E aqui todos devem apoiar a produção de pré-fabricação. Vamos deixar os novos londrinos escolher a próxima. Não sei se isso vai ser uma boa ideia, não. Mas vamos embora. A nossa lei que a gente votou agora é que as crianças devem trabalhar para aprender o valor do trabalho e tudo mais. Beleza. Foi aprovado aqui. Ok. Agora. Vamos acelerar aqui. Não quero ver meus filhos trabalhando ainda. Sempre vai ter alguém contra, mano. Não tem jeito. Não tem essa balança certinha. Você vai para um lado de uma facção e a outra vai ficar contra, né? Sempre acontece isso. Vamos lá. Vamos dar uma acelerada aqui para ver se a gente pega aquela exploração lá e acha o combustível fora, né? Ó, tem alguma coisa aqui. Rubikin, 27 anos, boticária. Ousando sonhar. Podendo dizer qualquer coisa contra o capitão significava ser vigiado de perto pelos protetores. O conselho inspirou as pessoas a sugerirem novas ideias sobre o futuro da cidade. Acho que tem a ver com a lei que eu disse que os novos londrinos podem opinar, né? Então, é isso. Agora, oficialmente reconhecido pela cidade, os delegantes de Pilgrim vão se juntar na próxima sessão de conselho. Uma nova voz, mano. Alguns terras géridas criaram uma nova facção chamada Peregrinos. Eles têm uma adaptação, igualdade, tradição. O que eles querem, né? Desbloqueei algumas coisas. Tá, entendi. Vai ter uma nova facção aí no caso agora que são os Peregrinos. Olha que maneiro, cara, isso. Estamos chegando lá, hein? 59 pessoas ficaram doentes. Os estoques foram esgotados da comida. Minas de carvão avançado, isolamento das habitações. Agora tem os Peregrinos, velho. Eu preciso construir um negócio de estoque de alimentos. E aqui também tem alimento, será? Não tem. Não tem. Beleza. Ah lá, expansão. Vamos ver. Encontramos petróleo. Uma máquina destruída. Atravessada em uma fenda. É aquele encoraçado do prólogo, mano. Encontramos ele. Com certeza é aquele encoraçado lá da fenda, ó. Olha que maneiro, cara. Essa aqui é a missão do prólogo. Remover os corpos. Aqui a gente tem uma decisão importante, ó. Túmulos de petróleo. Se você remover todos os corpos, mais jazidas de petróleo ficarão disponíveis. Mas se você respeitar os mortos, só teremos acesso às jazidas de petróleo vazias. Cara, vamos respeitar os corpos aí das pessoas que morreram lá, né? Eu não quero ser um cara filha da mãe. Vai ser menos petróleo, mas enfim. A gente consegue aí alguma coisa. Aqui tem uma... Um caminho de um encoraçado. E aqui tem alguma carroça destruída. O que é mais importante? Eu não sei. Aqui não dá pra mexer. Então vamos aqui, ó. Aqui tem petróleo pré-fabricado. Vamos enviar aqui nossa missão pra cá. Eu não tenho custo pra... Eu não tenho... Os valores pra poder fazer aquela missão ali. Então, beleza. Ok. Aqui, deixa eu ver aqui a comida. Tá construindo aqui o estoque, né? E a comida tá sendo feita. Ok. Bom, agora a gente tem que estabelecer uma colônia no Coraçado Antigo. O Coraçado Antigo é lá, ó. Ih, se deu alguma coisa aqui, hein? Deu ruim. Fogo no poço. O carvão está acabando. O dirigente ocorreu um incêndio na nossa mina de carvão. Bloquear a ventilação. Algumas crianças mineradoras morrerão. Mas salvaremos a jazida. Evacuar trabalhadores. Putz, grila, mano. Aí, me quebra. As crianças mineradoras... As crianças mineradoras serão salvas. Mas a destruição do pó... E redução de 50% do estoque de carvão do distrito. Pô, mano. Aí, me quebra, hein? Infelizmente, cara... Eu não tenho recurso pra isso. Se eu perder 50% do carvão... Não sei se eu vou conseguir manter o meu carvão. Né? Eu vou ter que... Infelizmente... Cara, é só um jogo, mano. Mas tu fica tão tenso em ter que decidir, cara. Que... É bizarro. Vou ter que decidir aqui e perder as crianças, né? Infelizmente. Ó, o crescimento populacional... É... Tá acontecendo. Estação mais quente. Aconteceu mais alguma coisa aqui, ó. Cara, a cidade cresceu. Tem mais 1500 pessoas na cidade, mano. Aqui tá chegando a expedição. Deixa eu ver se eu consigo. Não consigo o... 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 Tem mais um recurso aqui. Vou pegar, né? Porque o quebra-gelo tá parado. Mas... Cara, eu não tenho o que fazer, mano. Tá chegando aqui a expedição. Cara, eu tô muito ferrado, mano. Eu tô matando criança, mano. Pra salvar a população. Pra salvar o carvão, na melhor dizendo. Núcleos. A gente conseguiu um núcleo aqui. Ah, eu lembro desses núcleos. São expansões que você usa. Tô conseguindo aqui bastante recurso, cara. Mas... Tem que ter mais residência, né? Teria que ter. Vamos fazer mais uma residência aqui. Pra ver se ajuda. Será que eu consigo fazer mais uma? Não consigo. Ok. A gente tem que ir lá no negócio do coraçado, mano. Ah, ainda tem uma outra questão aqui, ó. Aqui tá fazendo... Uma nova lei. Agora, mano. Agora vai ter o seguinte. Os novos londrinos, eu falei que ia deixar eles decidirem, né? Sobrevivência, talvez? A maioria é contra, hein? Essa aqui não vai dar certo. Essa aqui acho que é legal. Vai dar um... Um... Um bônus aí. Onde votar? Subsistência paga. Vai dar um benefício pra gente. Só não posso perder. Se eu perder, eu venho com a dirigência. Ok. Vamos lá. Vamos ver o que eu preciso fazer agora. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Será que eu vou ter recurso, mano? Não tenho. Eu não tenho recurso, cara. Pra fazer isso aqui... Eu não quero isso aqui. Também não quero. O que que tá faltando, cara? É vale calor, mano. Como é que eu aumento o vale calor aqui da minha parada? O que que? Eu posso requisitar, né? Eu posso requisitar vale calor, mas eu perco... Eu perco... A relação com eles. Cara, eu tenho mais vale calor que esse aqui. Então vou tentar. Consegui alguns vales calor aqui pra ver se eu consigo fazer a missão, velho. Não sei se vai dar certo. Vamos tentar. Caramba, consegui. Perdi relação com os novos londrinos ali. Com os terragélidos, quer dizer. Mas conseguimos. Fazer o que a gente precisa. A gente tá fazendo essa expansão aqui com o orassado antigo. Transfira pelo menos 75 de produção de petróleo em Nova Londres. Como é que eu faço isso? Não sei, velho. Aqui eu tenho como fazer mais alguma coisa. Aqui eu tenho como fazer mais alguma coisa. Só que eu não tenho mais recurso, cara. Como é que eu transfiro esses 75 de produção de petróleo? Ah, eu acho que quando eu fizer a colônia... Aí vai. Não dá, não? Puta merda. Eu gastei o dinheiro que eu tinha. Vamos fazer outro negócio aqui então. Calma aí. Deixa eu ver se agora eu consigo. Tô perdendo relação com os caras, mano. Mas... Por que que não vai? Eu não sei por que que não vai, cara. Ou já tá indo, será? Talvez já esteja indo e eu não sei. Deixa eu ver. Ah, tá construindo, tá construindo. Beleza. Vamos passar as semanas aqui então, pra ver. 80 pessoas ficaram doentes. Caramba, eu tô muito lascado, mano. Sério. Não tenho mais o que fazer, mano. Tá construindo, ó. Tá construindo. É porque não... Não tinha visto ainda. Opa, pode ser alguma coisa aqui. Jorge Ferreira, de sete anos. A Lucy não voltou da mina. Ah, cara. A Lucy era uma menina da mina de carvão, né? Desculpa aí, mano. Mas... Eu tive que fazer isso. Não teve jeito. A mina de carvão de força avançada. Não tem uma doença. Tá construindo. Não tem uma doença. Eu tive que fazer isso. Tá construindo. E aí, gente. Tá construindo. Tá, agora eu estabeleci, acho que o coro assado antigo, só que agora eu tenho que enviar, deixa eu ver se eu faço por aqui ó, acho que é por aqui talvez, não. Cara, vamos convidar esses caras aqui, mano, é o jeito, mano, não queria convidar eles não, porque era mais gente na minha cidade, mas não teve jeito. Tá chegando um grupo aqui ó. Tá chegando um grupo aqui ó. É, eu não sei mais o que eu tenho que fazer galera, infelizmente eu não sei mais o que eu tenho que fazer, por quê? Diz que eu tenho que estabelecer uma colônia no coro assado antigo, eu já fiz isso, só que eu acho que ela tá construindo ainda, será? Mas eu já fiz aqui ó. Nell Sinkfield, dona de casa, preocupado com o filho. A falta de uma lei que regulamenta a prevenção de contato está provocando aumento da atenção na cidade, sim eu sei cara. Vamos lá, vamos pegar mais uma ideia aqui. Pomba de distração, isolamento das habitações, vamos promover conforto né. Vamos fazer mais uma lei aqui pra aumentar o conforto deles, e a gente precisa fazer mais alguma coisa aqui. Na cidade eu já evolui alguma. Esse aqui é bom velho. Cara eu vou evoluir esse aqui que vai me dar mais vale de calor. Vou propor essa aqui. Já vou votar porque tava no nível bom ali, então acho que eu vou ganhar, provavelmente. A lei proposta foi aprovada. Vou enviar recursos pra Nava Londres. Tá. Eu não consigo fazer o que precisa aqui do encuraçado mano. Não sei mano, não sei o que tem que fazer. Aí ó, eu não consigo. Como é que eu faço pra enviar recursos aqui? Nem sei. Bom galera, então é isso. Já fiz bastante coisa aqui do primeiro capítulo. Uma hora e vinte de gameplay, eu não consegui fazer essa parte da missão aqui tá. Então a gente se vê num próximo vídeo aí, talvez eu continue daqui. Vou tentar jogar aqui numa nova gameplay pra ver se eu termino essa fase. E eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, então talvez demore um pouquinho mais. Beleza? Um forte abraço. Espero que vocês estejam curtindo aí as gameplays de Frostpunk. Vou trazer mais vídeos aqui pro canal. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!